Fala galera, aqui é o El Mago, vamos começar mais um vídeo É mais um da sequência do Up do Baixola, meu Shellor level low Eu comecei a jogar Coliseu Coelho no nível 80, só vou parar no nível 200 Todos eles vão ser PVP 1 contra 1 E a maioria deles vai estar registrado aqui no canal do progresso desse personagem Os melhores PVPs dele Então, se você já viu os outros episódios, mais um pra você Esse é bem legal, ficou bem longo e tá cheio de sincrada Tem muita sincrada nas partidas, tá bem da hora Deu pra aproveitar bastante esse recurso que o Shellor é capaz de fazer Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Caso você ainda não fez, caso você ainda não seja inscrito E também se você quiser apoiar o nosso canal Acesse o nosso site, o link do site tá na descrição do vídeo Você pode comprar a camiseta do Doffs ao Cubo E também o nosso cubinho de pelúcia, mano Pra quem nunca tinha visto, né Agora ele existe, ele está aqui no mundo real E pode ser seu, você pode ter um desse E fazendo isso você ajuda muito os nossos projetos E o nosso canal, o nosso sonho é se manter vivo Outra coisa que eu quero dizer a vocês também É que apareçam lá naquele site roxo O site das streams Nós acabamos de virar parceiros lá ontem É uma conquista muito legal, muito marcante Aí vai ficar pra nossa história O primeiro canal da comunidade BRPT Que vira parceiro só jogando Doffs na Twitch Então contamos com seu apoio lá Aparece lá pra assistir a gente na live Trocar ideia, jogar junto e dar risada, mano Então fica aqui o convite Fiquem aí com esse vídeo que tá bem longo E eu espero que vocês gostem mesmo Tá todos os nossos links aí nas nossas Na descrição do vídeo aí Vocês já estão ligados E é isso, mano Não esquece de deixar o like e se inscrever aí, beleza? Tamo na live todo dia Menos de sábado, que é meio aleatório Pra conseguir abrir a stream Mas durante a semana, todos os dias aí De domingo a sexta A partir das 21, 21h30 da noite Até madrugada fora Então se você quiser aparecer por lá Estaremos lá E você pode ajudar o nosso canal também com o sub Onde você participa de vários sorteios, mano Tem sorteios de escudo da Twitch Capa do YouTube Você ganha acesso ao grupo do WhatsApp Servidor exclusivo do Discord Enfim, tem várias vantagens Sendo o sub do canal E além de tudo, ajuda muito a gente Ajuda a financiar projetos como esse daqui Então contamos com a sua ajuda Com a sua participação Apareçam por lá E fiquem com o vídeo, rapaziada Valeu Ai, sacre? Não, né, velho? Opa, colifrichas, mano Ai, é bom, hein, velho? É bom pegar os colifrichas hoje Porque eu quero XP, né, mano? É o que eu mais preciso XP Como assim? Vou ficar no Lurk aqui, magão Trampar um pouco Demorou Ô Rafa, valeu, mano Tamo junto, meu querido Como assim, é Ghost? Tu sabe o que esses caras deixam matar? Porque eles tão caindo a cota deles, mano Eles tão derrubando a cota deles Pra pegar adversários de níveis menores Nível 125, mano Vamos que dali, dali que vamos Bora no chama Super Mago Super Mago é difícil, hein, rapaziada Nossa, Super Mago 144 Foi esse aquele que a gente matou a primeira vez lá? Eu acho que foi, não foi? Eu tenho certeza Salve, Bebeto Estranho encontrar essa hora É, eu não faço live essa hora normalmente, né, mano? Magão, já falou sobre o trailer de Podela 3? Aquele domo queria saber mais Sim, mano Mas assistimos O domo eu acho que é referente a Eu acho que é referente a Ah, como fala, mano? O domo eu acho que é referente a A dimensão, tá ligado? Pra dar a entender que, tipo Ela tava em outro lugar Uma parada dessas Eu acho, né? Foi a impressão que eu tive Mas a gente assistiu alguma coisa Depois a gente assiste de novo, Anderson Ah, vai matar meu bagulho Pra não ganhar meus PA, né, mano? Propagação Não entendi Por que ele fez isso Agora sim Buffou um escudo pra cacete Escudo elementar, mano O cara tá full escudada Então é o seguinte, mano Já que ele tá todo cheio de escudo Deixa ele longe, né? Tá de castigo, malandro Vai pra lá Saí vazados 7 PA, 6 pegas pro Uper, mano Uper magro nível 144, hein? Ai, maldito, mano Caralho, o alcance dele é bom, hein, mano? Pra ele ter dado essa manifestação aqui Ele tem um alcance muito forte, cara Com essa eu não contava, não Ué, essa daí eu não contava Ainda tirou meus PM, irmão Valedicterson Ah, não tá muito legal não, hein, velho Não sei nem o que eu faço, na real Eu vou tentar sair fora, mano Mas aí eu acho que ele vai matar meu Sincro, velho É, aí é foda Aí é foda, rapaziada Aí é difícil ganhar de um cara desse Ele é bom também Sabe o que tá fazendo, velho Quem aí quer uma luta grátis no Croca Só pega a chave, velho Toxolias Aí sim, hein, ô ninja, mano Porra O portal tá fácil? Ah, mano Eu vou então, velho Vou de Almagos Eu não tenho muito o que fazer, mano Essa luta aqui já desanimei, viu Se matar a Manifestação Tu fica no estado dela Se tiver até 3 de alcance Tu deu 50 de potência pra ele Nossa, eu não sabia disso aí, não, mano Caralho Vou parar de matar esses bagulhos Apesar que tava longe, né Nesse turno eu acho que era indiferente Ajudou ele a matar meu Sincro Mas 600 de vida Eu acho que ele já mataria de boa Isso que é foda, né, mano O cara é um krau ou é um permago, velho Tô louco, bicho Manifestação é uma bola Eu vou ficar nele mesmo, velho Porque é o seguinte Se eu ficasse lá pra baixo Ele ia dar uma manifestação lá Ah, não dá Não dá pra ganhar desse cara, não, velho E aí O que é isso? O cara também tá ajudando o coco, mano, aí dificulta muito A dagada vem, hein? Pelo menos ele vai perder as resistências que ele tá batendo ali Olha o Shaffer vacilão, ele vai bater no cara, mano Travessia Não A mesma coisa, polaridade 5 PAs, mano Mas aí é bom, porque tipo, ele veio pra perto do meu 5 E não vai matar o 5 agora Ou vai, né? Não sei É, ele tá meio em choque, ó Mas não adianta eu sincrar ele agora, mano Eu tenho que segurar mais pra sincrar Só tá com 4 buffs, 4 buffs não vai matar ele, velho Sem contar que ele ainda tá de resistência elementar lá, mano Não adianta nada Eu preciso de mais tempo Vamos tentar, mano 6 PAs pra ele O 5 agora já tá com 4 buffs Preciso Com 5 buffs Vai bater uns mil e poucos de dano Ainda é pouco Eu preciso buffar muito mais o 5 Ele vai correr, ó Ele tá com full shock Ah, mãe Pega lá, velho 1, 2, 3, 4 Muito longe, né? Tá lá, vai Tá fácil não, hein, rapaziada Eu rebobinei, mano É... Pra ficar em cima daquela manifestação dele Ele não trocar com ela e bater nas coisas, sabe? Oi, tia Oi, tia, velho Kraia no e roubo com certeza? É... Panda e... Não, não é panda e negócio que tá solando lá, não, né? Panda e negócio é 42, né? Respeita a tia, né, mano? Ai, cara Tá fácil não, viu, rapaziada? Tá fácil não, viu, rapaziada? Tô dando uma cozinhada nele aí, mano E vamos ver, velho Deixei ele pra longe de mim de novo 7 PA's Eu não posso deixar ele perto do Syncro Senão ele vai matar O Shaffer ainda deu uma boa atrapalhada nele ali Ficando pelo caminho Mas, né, velho Tá difícil a luta, velho 1, 2, 3, 4, 5 buffs até o momento Tu tem o teletransporte pra entrar como sexto É... Ele ficou no lugar aqui, mano Dá pra simcar, viu? Será que vai ser suficiente? Eu não sei, mano Ah, vai simcar na terceira casa Não é muito bom, não Mas... Qualquer coisa depois eu simcro de novo, né? Beleza, mano Se tivesse se encrado em qualquer outra casa Teria matado, velho 1.705 de dano Mas tá bom Não tá ruim, não Vamos ver o que ele faz Ele provavelmente vai tentar se curar Ih, o Shaffer já tá sem vida Não vai se curar, não, velho Vai se curar com as runas, né? Muito chato, né, mano Tô sem paradoxo, velho Vamos, Shaffer Bate nele, Shaffer Não, Shaffer do caceta, mano Aí o Dokoku vai curar, velho Aí complica a minha vida Ele já vai se curando tudo de volta A luta que era pra ser mais de boa Já vai enchendo o saco Saludos de Infogamer E aí, Infogamer Bem-vindo ao Manito Que passa? Ah, é muita cura, né, mano? Que boneco maldito, cara Vou ter que farmar outro síncrono, mano Não vai ter muito jeito, não Que bosta Será que ele vai matar o síncrono já? Não Ah, mano, o cara ficou vivo por 100 de vida, cara Vamos lá De prazer O Ciclo buffou? Buffou, né? Ah, Schaffer, sai fora, mano Ah, não, nem buffou o 5 Já vai morrer de novo Essa aqui já não dá, mano Também, aproveitando lá no XP Dolphus Retroerats Aí sim, manito Qual tu classe? Ah, galera, mano Quero desistir com esse cara aqui, viu, velho Chato demais O maluco já tá com mais vida que eu Ele ficou com 300 de vida Tá double XP, urubuzinho Tá sim, mano Concentra É, tá osper de concentração Minha mãe me atrapalhou Mentira Ele já jogou a manifestação aqui, velho Tem que ir lá pra cima dele 5 PA, 6 PM, velho O Ciclo tá com 2 buffs É hoje que você pega o Eba no debate Aí é God, hein, mano Aí é God, mano O Eba não é muito bom É isso, ó Eu tenho que manter ele fugindo, mano Enquanto mantiver ele fugindo É bom O problema é que assim Eu não consigo bufar assim Pro tudo da hora, velho Ai, 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 ai Vou dar outro só pra me curar, mano E aí Não, só pra me curar, mano Onde é que eu vou chegar? Tá difícil, hein, mano Quem dera eu pegar o turquês 10% de dano ia ajudar pra caramba no glifo Pô, faz aí, Felipe Ah, isso falta passar os calabouços, né, mano Puxa, eu que não acho ninguém, cara Mano, pior que meu cháfer vai me bater ainda 5 PA pra ele sair vazado, velho O cháfer não bateu e ficou num lugar bom Eu espero muito que ele venha pra cima, mano Não, mano Que caralho de boneco 1, 2, 3, 4 Nossa, olha o dano dele Aí complica, galera Tá manda pra cima Vamos ver. Sai, cara. Não baixa no sincronão, tá louco? Deu uma travessia. 7 PAs, mano. Será que ele me mata? Não matou, velho. Caralho, eu consigo sincrar ele, eu acho. Nossa, tira o meu alcance. Mas eu consigo sincrar ele sim. Caralho, rapaz. Tá lá, malandro. Vamos, time, porra. Respeita, sincrada dupla no mesmo jogo, velho. Toma uma, não morre, vai. E toma outra, velho. Bir, caraco, moleque. GG's na tela, hein, mano. Essa foi God, hein, velho. Maldito de Super Mago. Jogou muito bem, mano. Jogou muito bem, mas aí no final ele quis ficar um pouquinho exposto. Aí pegamos ele no Dali, velho. O jogo só acaba quando acaba, né, mano. Tá certo, velho. Nível 126, vem aí, velho. Um passo a menos pro nosso 7, hein, velho. Porra, mano. Que é isso, velho. Pegado, hein, mano. Mané, desisti, porra. Schellert não tem como, né, mano. Só vence quando vence, né, velho. Nice, mano. Ih, adversário surpresa. Mentira, é o Krah, né. Tô caindo contra a Krah. 1,99 no Willi. Tá triste. Você tá aqui, Nível, Fernanda. Nojento é o tal do Hélio. Acho o Hélio de boa. Agora a Sacra de Schellert é imoral. Sai fora. Krah é o pior de todos, mano. Olha lá. Vou tomar outra piaba. Caralho, Nível 144. Ai, ai. Só queria ganhar mais umas cores, mano. Mais uns coliseuzinhos antes de ir embora, velho. Pra pegar Nível 130, pelo menos, né, mano. Tô 1,58. Tô caindo com altos 1,99 e 200 também. Ah, é. 1,58 já cai, mano. 1,58 já cai. Não tem jeito. 1,58 já cai. Tem, Urubulino. Faz parte, né, mano. Até queria upar um boneco novo. O problema é scrollar tudo. É, fezão. Mas aí, primeiro você upa, depois você scrolla, né, mano. Se você não for... Ah, meu Deus, mano. Se você não for gastar nada pra upar o boneco, não tem problema. Não tem problema. Bom, fiz a play. Não consegui, não consegui, não consegui bufar o síncrono nesse turno, que é péssimo. Mas eu já fiquei no esquema pra voltar pra lá no próximo turno, bater nele, escapei da punitiva, ou não. Pode se dispersar e me dar punitiva ainda, se pá, viu. Meu irmão venceu scroll pra gente viver, mano. Aí é god. Scrollar é coisa de rico. Forte demais. Scrolla o iz, depois upa. Quase ninguém tem resistência ao porrão, é verdade. Aí travei o cry, hein. Pelo menos um pouquinho. Vem dia. Ah, eu falei bem dia, não falei? Se eu não falei, eu pensei. O cryzinho tá com 4 PA, velho. Vamos que dá, vamos que dá. Vou escapar de mais uma punitiva. E é isso. Falei vende, perdão, mano. Magola, o que você acha de steamer de empurrão? Mano, é bom. O steamer de empurrão é bom, velho. Não é todo mundo que usa, mas é muito bom. E aí, Magão, qual você acha das melhores builds pra steamer? Então, danos críticos, né, mano. Não tem jeito. Dano crítico bate demais. O empurrão também. E o de suporte, né, mano. O suporte aí é independente da build. É só o estilo de jogo. Gosto bastante desses aí. Steamer é muito bom, mano. Independente do que o cara faça. Ele trocou com a torre ali. Porém, só tem 4 PA. Não tem nem uma flecha muito boa pra me bater. O sincrão tá com 3 bufada. E vamos ver. Pensei que ele tinha tirado meus PM, velho. Aí eu fiquei em choque, hein, mano. O sincrão vai crescendo. E o crao caminhou de um jeito aí que ele tá perto do meu sincro, hein, mano. Perdeu mais uma punitiva. Ficou novamente com 4 pontos de ação. E eu tenho cada vez mais expectativas que essa luta aqui vai dar bom. Coloca aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beleza, traveiro de novo Perdeu mais um turno pra bater a distância De novo E vamos ver o que acontece Tá perto do sincro, o cara tá meio ferrado E o Shadow tá fulvida, não vejo cenário melhor É isso, eu também não vejo muitos cenários melhores não Ele conseguiu correr Mas não tanto A sincrada já tá armada, se pá 1, 2, 3, 4, então tem que ser aqui Ou Tem que ser aqui 1, 2, 3 Acho que mata Opa, não matou, safado Caraca, velho 6 PA 5 PM, 96 de vida, mano Mas tá suave, vai morrer Mas sendo mais tarde vai morrer Ele não tem do coco nem do office prateado GG, well played Bora aí, né, bona É bom que dá uma opadinha, né, velho Dá uma opadinha O cara não dá pronto, mano Esses caras que não dão pronto já me deixam irritado, velho Aí deu pronto Começa primeiro que eu Ele não tá de prateado Mas é uma opa em nível 134, mano Muita vida 3 mil de vida Já buffou poder É Tem que tomar cuidado com ele, mano Aparentemente ele é de agilidade, se pá, viu, velho Isso tá me parecendo Mas não sei se tá muito baixo o bloqueio Ou é de chance Deve ser de chance, mano A última vez que a gente pegou E-op era chance E aí, galera Vai dar bom ou não vai, mano? E aí, Mika Você só dá risada, né, mano Dá risada e faz meme, né, velho Caiu o Dragon Vamos, meu pão Vacila aí pra eu ganhar de você, mano Quero pá de nível Falta pouco É, de forças, pá É, de forças, pá Beleza, isolei ele E... Estamos suave Esperar o poder dele acabar Acaba agora O Syncrum já foi mais uma vez buffado Então a gente tem que jogar naquela marinada, né, mano Aquela marinada Vamos deixar o iope na panela aí, mano Deixa ferver na água Em banho-maria, pá Fogão No fogo não muito alto, entendeu? Tem que ficar tranquilo, velho Não pode se precipitar, né, mano Aliás, quem pode se precipitar aqui é o iope, né Porque ele tem a famosa Precipitação, né, velho Mas vamos ver qual que vai ser as ideias aqui Neste turno Eu vou apanhar, velho Não vai ter jeito Sete peças pro iope O lado bom é Acabou O poder dele E a acumulação Se ele não renovar Acaba o buff agora também Tipo, ele vai me bater bem agora Mas no próximo não tanto E ele mutilou, hein Panela de pressão Fogo alto Batata e cenoura E um pouquinho de conhaque Olha lá, mano Os caras são como Iope, bem feito, né Quantos camas de gelo ganha a cada A cada quantos segundos? Alguém sabe essa conta? Putz, Gui Depende de qual cama de gelo você tá falando, velho Se for o Aqui da Twitch é uma É uma conta E se for o da String Labs é outra Tô me rodando do iope, cara Cidada Sete PA Perdeu mais três Ficou com quatro Quatro PA Seis PMs Acabou o buff do Foror D Da acumulação dele Acabou o poder Ele não tá de 20 bufada O meu synchro tá com Quatro buffs Mas tá difícil Oxi Ele matou o cúmplice Não entendi muito bem o porquê Mas tudo bem Bom, seis PA pra ele Eu espero que ele não me mate Se ele não me matar Eu acho que eu mato ele no próximo Cinco buffs no synchro Cinco buffs no synchro Com teletransporte Vai ser o sexto buff É... Vai dar bastante dano Eu não sei se vai matar Porque ele tá com muita vida, mano Tá com muita vida Mas existe uma chance Existe um mundo Por isso que deu diferença Quando eu tava colocando Exclamação points Aqui na Twitch Tem o dobro de lá É isso, mano Você vai gastar Você vai gastar Vai ter umas coisas legais, mano Eu prometo que vai ter coisas legais É... Enquanto antes, mano Eu prometo Agora eu não sei se eu tento matar Se eu tento tirar PA Mano, como eu não sei se vai matar Eu vou tentar tirar mais PA dele Daqui a pouco a gente conversa 31 de vida, velho Tá de sacanagem Por que que eu não bati, né? Por que que eu não bati, né, velho? Ah, não, mano Se eu tivesse batido Eu tinha matado Fiquei com medo de não matar Aí eu não bati Vamos ver Mas acho que ele também não me mata, não Salve, Masteus Follower Seja bem-vindo, mano Como é que você tá? 7 PA pra ele, mano Ele não vai me matar Certeza que não Eu só espero que ele não buff 20 Se ele buffa a vida Aí complica, mano E a opção Só tem, tipo, uma chance, né? 1958 na Sincrada Uma bela de uma Sincrada Buffou a Vite Aí complicou Ele mutilou, pelo menos? Mutilou Tá, calma Vai ficar com 4 PA só Beleza, tá suave Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar, mano GG, né? Trash Salve, Dé Seja bem-vindo E aí, tudo bem? Como é que você tá? Voltou por aqui Ai, 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 ai Será que eu morro? Não morro, né, velho? Eu acho que eu não morro, mano Aí tamo vivasso, hein? Aí acabou, rapaziada Vai dar goje Salve, Trash Seja bem-vindo, cara Muito obrigado pelo follow, mano A Dé Tá vendo o game, velho É, vamos jogar, Dé Bora jogar Doffs é da hora demais Matei, rapaziada GG's milionários GG's na tela, mano Quem tiver Já manda aí seu GG Porque deu bom Peguei aí nível 127 E vamos embora, mano Bora que dá ali É, eu vou pegar o último Cole Spa, mano Se der tempo dele chegar 20 de 40 GG, né, mano? Matou o bicho, aparentemente Matei, matei, matei Matei o cara Meu Deus FECA 137 Devia ter ficado na vitória Contra o Yop, né, mano? FECA é difícil demais O que dá de comprar Com esses camas Até agora Nada muito diferente, mano Mas vai ter coisas legais Bem legais, inclusive Então, mano Eu falei pra você já O The Killer Eu posso te ajudar Na semana que vem, mano Mas semana fica puxado Porque Final de semana eu quase não jogo E tem o bônus XP dobrado Então Só a partir de segunda Que eu posso tentar Te ajudar Se ninguém tinha conseguido E aí, Shelling da maldade Como é que você tá, meu querido? Seja bem-vindo, rapaz Por exemplo, o 7 Qual o melhor level Ajudaram a montar o 7 no 200 Por aí Demorou dar um papo lá O... O Kanchizo Pé aqui do pé Já vou dar uma removida Nos escudos desse FECA aqui, velho Removi, fiz a play Tirei PA Joguei pra longe Vamos ver o que ela faz Tem teletransporte, provavelmente Mas não vai grudar em mim, né? Exclamação points, velho O Gui tem 71 mil pontos, mano 71 mil camas Dá 292 horas de live Isso aí dá quantos dias, no Gui? Seguidos Exclamação points, velho Uns 8 ou 9 dias Caralho Não, dá mais de 10 dias, pô Não? Ah, só que a gente bate muito, velho Ela não me trava Aqui é ótimo 5 PA, 6 PMs e fora o sonho E eu tenho que trabalhar Tem que acabar logo essa luta, mano E é justo um FECA Os francês ficou muito bravo, mano Ele já mandou ali, tipo Bela gameplay, tipo Me ironizando, tá ligado? Tipo, ah, você não faz nada Só tira PA Se ela não bufar escudo Eu mato agora Se ela bufar Não sei se morre, não 1, 2, 3, 4, 5, 5, são 6 buffs São 6 bufadas no 5 Vai bater bastante Eu acho que ela não vai dar escudo, é? Não deu escudo, já sabe que acabou E é isso, deu nóis 1, 2, 3, 1, 2, 3 Vamos, 1 2 3 GG, rapaziada Nível 128 conquistado, hein, mano?